Oi pessoal, bom dia, meu nome é Simone, eu sou o Magrão, nós somos do Magrelos na Estrada e hoje nós vamos mais uma vez lá no Paraíso da Terra, hoje o tempo está lindão, aqui em Brasília já choveu e eu acho que hoje a gente vai se divertir bastante e conhecer as cachoeiras maravilhosas que tem lá e hoje nós estamos aqui com um casal de amigos muito queridos, a Fernandinha e o Marcão, o Marcão da outra vez foi com a gente e hoje ele trouxe a esposa para curtir também, então vamos lá, daqui a pouco eu mostro para vocês o Paraíso na Terra. Chegando no Paraíso na Terra, paramos na administração para preencher uma ficha de controle, pagar pela visita e escutar um breve resumo sobre o local, logo após seguimos na estrada por quase dois quilômetros e meio para o estacionamento das Cachoeiras. Olha aí galera, a gente está andando aqui ó, estivemos aqui há pouco tempo, estava tudo queimado, hoje a gente não vê mais nada preto de queimado, a não ser as árvores maiores chamuscadas, mas a vegetação rasteira, olha só, já está totalmente recuperado, olha só como o Cerrado se recupera rápido de uma queimagem, impressionante né? E olha que nem começou a chuva de verdade, foram poucas chuvas né, e já está tão lindo assim, o Cerrado é maravilhoso. Bom dia, meu nome é o Emerson, sou um guia daqui do Paraíso na Terra, vou estar passando o dia com essa galerinha que acabou de chegar, dando as informações, as instruções das trilhas. A gente vai seguir pela trilha aqui, a gente a 90 metros, já está na primeira Cachoeira, que é a Mumunhas, seguindo a trilha pela esquerda, a gente vai para as próximas Cachoeiras. Seguindo a sequência, Almas Gêmeas 1, Almas Gêmeas 2, Cachoeira da Paz e Cachoeira do Silêncio, e às 9h55 o horário para Rainha, que é a trilha mais difícil, mais longa, e vou estar lá fazendo o passeio com esse povo. E essa trilha Rainha são quantos quilômetros? Então, ela é daqui do estacionamento, ela é a 1,2 km, é uma trilha muito próxima, porém ela é bem cheia de detalhes, muita descida, íngreme, pedra solta, lama, é muito técnica. Aqui já está dando para escutar o barulhinho da cachoeira, estou ansiosa para conhecer, depois de ter vindo aqui e visto tanto fogo, agora quero ver água né. E aí 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 Observem esse barulho, essa época aqui no Cerrado, tem muita cigarra e ela grita no nosso ouvido o tempo inteiro, chega e incomoda às vezes. Olha que coisa mais linda, gente Ali em cima É a alma gêmea 1 Aí ela continua E desce aqui A alma gêmea 2 Olha a cor dessa água Que coisa mais linda Vamos lá A gente vê a árvore por fora e não imagina o tanto que a raiz é grande, né? Ela vem aqui para o lado e entra aqui debaixo da terra, olha o tanto que ela é grande, incrível. A partir daqui a gente precisa de guia para ir nas cachoeiras. Nosso guia está ali na frente, o Emerson. Não é esse guia Emerson que vai guiar a gente, é o Emerson mesmo, é o outro, não é o magrão. A trilha aqui vai beirando o rio o tempo todo. Olha que delícia fazer essa caminhada acompanhando o barulhinho do rio. É uma paz muito grande. É literalmente o paraíso na terra. E olha o que tem aqui dentro da água, os girinos, os futuros sapinhos aí, olha. Aí quanto, olha, tem mais ali, olha. É um dos cantos, olha aqui, tem dois que querem. Olha as coletinhas aí, olha. Isso que tem na pedra. Um bonito lugar aqui, olha. Olha que água mais linda, gente. Olha, transparente, limpinha. E olha esse vale. É muito lindo esse lugar. Esse trecho aqui, pelo jeito, é o trecho mais difícil da trilha. Olha só o pessoal descendo lá. É muita pedra solta. Tem que descer agachado mesmo. Tem que descer com cuidado, viu? Depois de toda aquela descida, olha a vista. Chegamos na Cachoeira Rainha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem diria que há três semanas atrás isso aqui estava tudo queimado. Olha que incrível essa árvore. Ela já está toda verdinha de folhas. E essa árvore foi uma árvore que queimou totalmente quando aqui pegou fogo. Tanto é que o caule dela está todo preto. Olha só. Olha aqui. E olha como está. Verdinho. Lindo, né? O tronco queimadinho ali no chão. Só o que sobrou da queimada. Mas graças a Deus, a maioria da vegetação já está recuperada. Tudo verdinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é o refeitório. Onde nós vamos comer, com certeza, uma comida deliciosa. Ali são os banheiros. Olha na lateral. Aí que tem uma cavinha de boneca. Para as crianças brincarem. O bebedouro, a pia. E aí, meu amor? Como é que foi a comida? Parece que seu prato esvaziou de repente. Pois é. Falaram que a gente é só da época da seita. Mas a comida evaporou do meu prato. Não sei onde que foi a palavra. Será que a queimada queimou ela? É. Não sei o que aconteceu, não. Aí, ó. E parece que sua barriga está maior? Não, não. Está menor, não. Aham. É feito de ilusão de óptica. É, está bom. Bom, pessoal. E hoje, nós nos despedimos desse lugar maravilhoso, que é o Paraíso na Terra. Com muitas lembranças boas. Um tempo maravilhoso. Um céu azul. Sem queimadas. Cachoeiras lindas. E fica a dica, viu? Vale muito a pena vir aqui visitar. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Deixe um comentário aqui embaixo falando se você já conhece esse lugar. Ou se tem vontade de conhecer. Compartilhe com os amigos para eles ficarem sabendo desse lugar maravilhoso. E até o próximo vídeo. Tchau! Assistam também ao episódio 1 do Paraíso na Terra. E não esqueçam de nos seguir no nosso Instagram. Arroba Magrelos na Estrada. Tchau!